Muito bom dia, gente. Eu sou Samara Barreto, estou aqui mais uma vez no nosso Café com Tecnologia. E a gente vai ficar agora, nesse mês de abril, sempre às terças-feiras. Eu quero agradecer a vocês que assistiram todos os programas no mês de março. E a gente está aqui hoje com a nossa convidada, que é a doutora Estégo Pertino. Ela que é cirurgiã dentista da Odonto Vida. Bom dia, doutora. Bom dia, Samara. Eu quero agradecer primeiramente esse convite maravilhoso, né? De poder estar aqui compartilhando um pouquinho do trabalho que eu amo, da profissão que eu escolhi. E vamos lá. Gente, a doutora Esté, ela não é de queense, mas o sotaque dela já está de queense, né? A gente estava aqui batendo um papinho, antes de começar, sobre todo esse empreendimento que eles fizeram. Todo o investimento que eles fizeram aqui na cidade. E a proposta desse canal, a proposta do Café com Tecnologia, é trazer especialistas em inovação. Gente que vem para a GQE, gente que investe, gente que já é daqui, porque a gente precisa valorizar o que a gente tem, né? E a gente tem muita gente boa, a gente tem muito profissional de excelência e que traz novidades, que investe na cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como começou, quando começou, quanto tempo tem a clínica Odonto Vida e onde é que fica Odonto Vida. Fala para a gente. Sim. Gente, eu sou mineira, né? Primeiramente, mas já virei uma baiana, né? Assim, é uma cidade que eu sou muito grata a GQE. É uma cidade que nos recebeu de coração aberto. E toda a equipe Odonto Vida agradece, né? Já desde já a GQE pelo acolhimento. É uma cidade muito acolhedora, muito carinhosa, né? Eu falo isso muito sempre com os meus pacientes, que aí é um diferencial que a gente percebe aqui. E a Odonto Vida, ela começou há nove anos aqui em GQE. A gente funciona ali em cima do Banco Itaú, no açaí gospel ali na lateral, até uma escada ali no primeiro andar. E a Odonto Vida, ela foi idealizada pelo doutor Tiago Almeida, né? Que foi quem começou ali o consultório e hoje é uma clínica, graças a Deus. E é uma clínica que a gente vem trabalhando há nove anos, buscando assim, aprimorar a parte de odontologia na cidade, e trazer novidades, tratamentos especializados. Priorizamos muito o tratamento humanizado do paciente, que isso eu acho muito importante, que é o que? O paciente, ele tem que ser visto como um todo. Suas angústias, suas ansiedades, todo o seu histórico, né? Porque, infelizmente, eu sei que nem todo mundo gosta de ir ao dentista, né? Tem aquele estigma do medo, a gente tem medo, né? Medo do dentista. E, infelizmente, é algo que acontece muito, tá, Samara? A gente recebe muitos pacientes com esse questionamento, né? Que tem medo e etc. E não só paciente mais velho, mas pacientes novos também, porque, infelizmente, os pais transmitem isso para os filhos. E a gente busca, sim, é um objetivo nosso ali da clínica, tirar esse medo dos pacientes. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo um tratamento mais tranquilo, de uma forma mais tranquila, com o mínimo de desconforto possível. E isso a gente tem conseguido, graças a Deus. A gente tem desenvolvido isso aí cada vez mais. Eu, por exemplo, eu fiz um canal, fiz um tratamento de um canal depois do meu segundo filho, né? Mulher, quando fica grávida, né? A gente tem que cuidar dos dentes, né? Tem, com certeza. Quer dizer, tem que ir antes cuidar dos dentes. Eu não fui antes, né? Tinha que ir antes cuidar dos dentes. E aí eu fiz um canal e teve alguns problemas em outro local. E eu fui refazer o canal lá. E doutor Tiago, que ele é especialista em canal, né? Sim, doutor Tiago é especialista em indo. Eu fui pra lá por indicação, falar, olha, ele indica que é um especialista em canal. E assim, eu fui chorando. Confesso que eu fui chorando. Porque eu já tava sentindo dor por conta do canal. E realmente, quando eu cheguei lá, que fiz todo o tratamento do canal, não só de um dente, de dois dentes. Sim. E não senti dor, não. Ai, que bom. Eu senti dor e depois, porque assim, antes, doutora, eu sentia muita dor de cabeça. Era muito mal-estar. E eu ficava com medo, né? Sim. E meu cunhado mesmo falou assim, olha, essa é uma coisa de canal, arranca logo. Eu falei, meu Deus do céu, se eu for arrancar, é um bom se eu for arrancar o dente. Mas realmente, é isso que você tá falando mesmo. A gente chega no consultório e perde o medo. Eu queria saber quais são os outros serviços que você tem lá, além do profissional que é o doutor Tiago, é especialista em canal. Isso. Fale pra gente mais um pouco sobre as inovações que você tem lá. Pronto. Lá no Doutor Vida, a gente tem uma clínica, é uma de especialistas. Ou seja, temos lá o doutor Tiago, que é especialista em implante, em canal. E temos a doutora Thais, que é especialista em prótese. E eu, que sou especialista em ortodontia. Então, assim, o doutor Tiago, ele faz a parte de implante. Vou falar um pouquinho o que é implante, que tem muita gente que me pergunta. São coisas assim, pra nós são rotineiras, eu sempre falo isso. Mas você de casa sempre tem essa dúvida, e é comum, né? É algo que você não tem classe média. A pergunta que todo mundo faz, dói, demora, como é que funciona isso? O implante, ele possibilita o paciente ele fazer uma reabilitação da boca. Ou seja, um paciente que perdeu muitos dentes, que tá insatisfeito. Porque se a gente tá com sorriso feio, a gente fica com uma baixa estima. É igual a mulher quando vai no salão, sai se achando. Então, no dentista é a mesma coisa. Então, o implante, ele possibilita, reabilitar, não só o dente, mas como toda a boca. E ele devolve pro paciente toda essa autoconfiança. Porque o paciente, ele vai poder comer de tudo novamente. Vai poder, gente, ir na churrascaria sim. Porque muita gente me pergunta isso. Pode comer churrasco. Pode comer tranquilo. Gosta, gosta sim. E aí, assim, o paciente, ele vai ter esse novo bem-estar. Ele vai levantar a autoestima dele. Então, ele vai se sentir confiante. Que é o que todo mundo quer. Viver bem, se sentir bem. Qualidade de vida, né? Então, o implante, ele permite isso. Aendo, né? Que é o tratamento de canal. A gente prioriza muito um tratamento com o mínimo de desconforto possível. O doutor Tiago, assim, ele é bem assíduo com relação a isso. E ele trouxe essa especialidade pra clínica e com todos os equipamentos que hoje a odontologia... É isso que você tava falando, né? Que são os equipamentos que são equipamentos diferenciados que a gente tem aqui em Giquier. Sim, em Giquier, né? O pessoal, eu vejo, tem muitos colegas na área, não só de odontologia, como da medicina. E o pessoal tem buscado trazer o de melhor pra cidade. Eu fico muito feliz com isso, porque é uma cidade que merece. Merece, sim, o investimento. Porque, como eu falei desde o início, é uma cidade bem acolhedora. Então, assim, nós da odontologia, a odontologia com esses anos, ela mudou muito, né? Aquela odontologia tradicional, com poucos equipamentos, com poucas formas de tratamento, né? Era muito comum, como você falou, doeu, extrai. Gente, isso, graças a Deus, se perdeu. Então, assim, a odontologia, ela tem desenvolvido diversos equipamentos, sabe? E a gente tem buscado, sim, trazer todos esses equipamentos ali pra odontovida. Pra o quê? Dar ao paciente, possibilitar um tratamento de melhor qualidade. Com mínimo desconforto, um tratamento completo. Aí você tem um equipamento diferenciado com o do canal, né? Que você tava falando. Na verdade, em todos os segmentos a gente tem. Em cada, por exemplo, a implanta odontia, tem os motores de implante, né? Tem todos os equipamentos que é específicos pra área, a gente tem na clínica. Na endo, tem o motor rotatório. Tem esses, vamos dar exemplo, localizado apical e diversos outros, tá, gente? Aqui eu vou citar alguns porque é muita coisa. Então, assim, todos esses equipamentos. Na horto também, na prótese. A gente tem tudo de novo, a gente tem trazido pra aqui. Temos feito, assim, investimento na clínica pros pacientes poderem usufruir de tudo isso, tá? Aí voltando um pouquinho sobre os profissionais, né? Que acabei que a gente falou outras coisas aqui também. Aí a gente tem a parte da enda, pra gente priorizar também a sessão única. Eu acho isso muito importante, porque antigamente... Eu fiz uma sessão de canal, doutora, 4, 4. Eu levei um tempo, eu levei um tempo, meu Deus do céu, vou ficar... Eu levei mais de um mês, acho que foi uns 3 meses tratando de um canal. É, muito comum, tá, Samara? Então, assim, o doutor Tiago, ele prioriza a sessão única. Você foi hoje, você já sai com o seu tratamento de canal finalizado. E isso é bom, por quê? Hoje em dia, além do tempo, que nós não temos um tempo pra ficar ali no consultório... Você tem que faltar o trabalho, e o tempo que você fica ali depois, né? Se recuperando. Sim, e lá não, você foi, fez o procedimento, você já pode trabalhar, pode ir pra sua casa se você quiser também descansar. E não precisa voltar mais pra mexer naquele canal. Então, já resolve o problema em um único dia. Isso é muito bacana. E aí, lá também a gente tem a doutora Thaís, né, gente? A especialidade da doutora Thaís, como eu falei antes, ela é especialista em prótese. E ela trabalha hoje, né, todo o segmento de prótese de coroa, de blocos, né, que é algo bem comum, bem conhecido. Prótese também, né, que é o famoso ROT, a prótese total. Qual que é o diferencial do especialista em prótese poder fazer uma prótese? A prótese não é simplesmente moldou e a gente entrega o serviço. São etapas. Por quê? Ela tem que ter uma boa adaptação na boca. O paciente, ele tem que ver se aquele dente que a gente escolheu, ele gostou tanto da cor como da forma. Porque é comum você falar, não, esse dente eu não gostei. Então, permite o paciente, ele também opinar sobre o seu tratamento. Eu acho isso muito válido. Porque melhor que o paciente pra dar opinião de tratamento, não tem. Ele tem que se sentir bem, tem que se sentir satisfeito. E outra coisa, uma prótese que não é bem adaptada, ela promove uma perda óssea. E tem muita gente que faz prótese, eu vejo o paciente reclamando muito. Ah, eu fiz essa prótese, essa prótese não encaixa na minha boca. Machuca muito, isso. Não é algo ruim. Quem gosta de sentir dor? Ninguém, né? Que é o ponto que a gente tá tocando muito. Então, assim, a doutora Thais, ela faz todas as etapas de uma forma bem adequada. Então, eu tenho certeza que as próteses ficam excelentes. E ela também trabalha com a novidade que é a lente de contato, né? Que é algo novo da odontologia, gente. É isso que muita gente tem dúvida. E aí, o que a gente faz, doutora? A gente vai lá no Google e vai todas as perguntas do doutor Google. Gente, o Google é uma fonte de informação. Agora aqui vai a dica da especialista, viu, doutora? Não procure nada relacionado à saúde no Google. Vá a uma pessoa de verdade. Por quê? Porque hoje, quando a gente vai no Google, tem muita informação. Pode pegar de um site, pode pegar... E existem várias experiências, né? Então, é importante... Quando você sente algum problema na sua saúde, quando você precisa de algum tratamento, você tem que ir a um profissional. O Google ajuda um pouquinho. E aí, a gente vai lá e, assim... Eu fui no Google e tinha algumas pessoas falando assim, ah, põe lente de contato, mas não come mais churrasco. Como é que é isso? É verdade, gente? Como é que funciona? Eu estou pensando em colocar lente de contato, gente, para melhorar aqui. Porque você estava falando de autoestima. Sim. Mas uma das coisas que eu já acompanho há algum tempo e eu trabalho muito com a questão da imagem, principalmente da imagem na rede social, já participei de seleções em empresas no setor de RH, que o uso da imagem nas redes sociais influencia muito. E hoje a gente está... A gente precisa também cuidar da nossa imagem na questão do emprego, né? Sim. Então, se você tem uma... Não tem para onde correr. Você tem que cuidar da imagem. Você tem que melhorar a sua aparência pela questão do emprego. Alguns empregos não precisam tanto de aparência, mas a maioria... E hoje na internet, por exemplo, você tem que estar com aparência legal. Então, além da autoestima, é até a questão profissional, doutora. Eu penso também como questão profissional. Sim. De você estar com... Sabe? Com um visual bem bacana. E a lente de contato, como é que funciona? Dói, não dói? A gente pode comer churrasco. Conta para a gente aí como é que funciona. Pronto. E tem muita gente que, às vezes, já vi várias pessoas de quê? Sair de quê? No passado, para ir fazer lente de contato em São Paulo, para fazer lente de contato em Salvador. E a gente tem especialistas aqui na cidade. Imagine pertinho que você pode fazer serviço, né? Como é que funciona? Sim, sim. Ó, a lente de contato, a gente é muito tranquilo, tá? Não tem nada desse negócio de dor, não. E pode, sim, comer churrasco, tá? Vocês viram que Samara está gostando do churrasco, né, gente? É porque teve gente que estava perguntando. Pergunte a ela. Ela é tudo churrasco. Pessoa em churrasco, pensou em Samara. Então, assim... É bom demais. A lente de contato é algo, assim, muito tranquilo. Não tem dor. E, assim, em alguns casos, a gente faz um desgaste de, no máximo, até 0,7 milímetros. Então, ou seja, é um desgaste muito pouco no dente. Então, você vê que assim, que é uma superfície bem fina, tá? Vamos dizer, lembrando da unha, que é algo que a gente... É comum. É uma lixinha de unha, né? E, em alguns casos, nem desgaste é necessário, tá? E, assim, o que é que é interessante? A lente de contato, além desse desgaste mínimo, ela devolve estética. Ou seja, se você tem um espaço, que a gente fala de astema, um espaço entre os dentes. Ela fecha esse espaço sem o uso do aparelho. Ela pode clarear os dentes. Então, ela pode dar uma cor mais clara. Um formato. Vamos dar exemplo. Ah, eu tenho um dente muito redondo. Eu não gosto. Eu queria fazer um dente mais quadrado. Pode também fazer essa mudança, entendeu? E, também, ela devolve a função, que a odontologia, a gente preza estética, mas também a função. O que é isso? O paciente tem uma mastigação correta, ele poder se alimentar de forma adequada, ele poder comer todos os alimentos. Então, a lente, ela permite tudo isso. Você vai levar uma vida normal, como se você não tivesse lente. A diferença é que você vai estar com aquele sorriso lindo, porque é o sorriso de artista, né? Que todo mundo quer. E todo artista, hoje, ele tem lente de contato. A gente pensa que não, né? Todos os artistas. E a gente vê a diferença. Inclusive, eu acho que eu leio uma coisa sobre Xuxa. A Xuxa coloca, né? Ela coloca, acho que ela aumenta o dente. O dente não é daquele jeito. É, o dente dela, a gente vê que é um dente longo, né? Exemplo, Ana Maria Braga. Se a gente vê as primeiras fotos de Ana Maria no início do programa e de hoje, o sorriso é outro. Ficou, assim, maravilhoso ali o trabalho. Então, assim, realmente, a lente é uma mudança que você pode mudar tudo, né? Como eu falei, cor, forma, tamanho dos dentes e algo super seguro. E outra coisa, uma coisa bacana que eu não tô ouvindo atrás e doutora Thaís, que é o mock-up. O pessoal me pergunta, gente, o que é esse mock-up? Você pode ver como seus dentes vão ficar antes de fazer. Vamos dar exemplo. Olha, doutora, eu queria meu dente mais quadrado, tal cor e tal. A gente faz um mock-up. É uma simulação. Uma simulação que você vai usar em boca. Você pode ficar com ela ali e você vai falar assim, não, gostei. Nossa, como vai ficar diferente. Então, você tem uma visão de como fica o seu tratamento. Isso é bacana, porque você vai adquirir algo que você já sabe, que você aprovou, entendeu? E é muito bacana isso. Gente, eu estou aqui com a doutora Thaís, você que tá chegando aqui agora, o pessoal tá entrando. Compartilha esse vídeo, curta, faça perguntas. E se você quiser ainda fazer perguntas depois, porque aqui a gente fica online durante o tempo e depois o vídeo ainda fica rolando aí. Então, se você tiver dúvidas, pode fazer aqui. A gente vai deixar aqui o endereço da Odonto Vida. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre a questão da harmonização facial. E depois a gente vai falar sobre as redes sociais, porque a Odonto Vida hoje, vou falar o nome, bomba nas redes sociais, né? A gente precisa falar aí, assim, é algo que eu trago sempre pra aqui de profissionais na cidade que tenham usado as novas tecnologias pra ajudar as pessoas, né? Porque hoje a rede social, ela serve também pra ajudar as pessoas. Fala pra gente também essa parte da harmonização facial, que aí já entra mais no seu segmento, né? É, é. Eu vi que semana passada, semana retrasada, você colocou o Botox Day, né? Sim. Como é que funciona isso? Fala pra gente, Hugo. Minha especialidade é a ortodontia, né? E a parte de harmonização facial. Vou falar um pouquinho primeiro da harmonização, como você perguntou. A harmonização facial foi uma resolução que o CFO, né? Liberou, que foi a 198 agora, em 2019. E o dentista se tornou novamente apto pra estar exercendo. E o que que envolve, gente, essa harmonização facial? Todo o segmento de estética e função da face, né? Então, como o Botox, você citou. Eu trabalho, sim, com o Botox, aplicação de Botox, pra fins estéticos e fins terapêuticos. Qual que é o diferencial disso? De estético, aquele famoso pezinho de galinha que a gente não gosta. Aqui assim, outro ladinho. É, ou a testa que franze muito, o paciente não tá satisfeito, essas marcas de expressões. Então, isso tudo, o Botox, ele vai resolver, né? E o que que é o fim terapêutico? Um paciente que tem bruxismo. É muito comum, gente. Eu recebo muito paciente com bruxismo. O paciente com apertamento, que fica apertando os dentes. Eu mesma sou uma paciente, sabe, Samara, de bruxismo. Não posso negar. E eu uso o Botox, sim, pra estar ajudando esse bruxismo. E depois que eu usei, meu relato foi, assim, maravilhoso. Durmo melhor, não sinto tanta dor na face. Que quem tem bruxismo sabe, como eu, que sente muita dor, dor de cabeça. E depois do Botox, eu melhorei muito com bruxismo. Trabalho também na parte de preenchedores. Preenchimento de lábio. As pessoas, às vezes, tem o lábio muito fino. E com o tempo, o que que é o preenchedor? É o ácido hialurônico. Que com o passar dos anos, ele vai sendo absorvido pelo nosso corpo. Então, se perde, começam a aparecer as marcas de expressões. Aí você tem que cuidar um pouquinho. Tem que cuidar. Aí a gente vai refazer. Então, o preenchedor, o resultado é imediato. Eu sou apaixonada com o preenchedor. Porque o paciente, ele já sai com o resultado. Já sai feliz, né? Isso. E também, ele permite eu delimitar. Eu quero fazer o lábio superior maior que inferior? Eu consigo. Entendeu? O preenchedor também, a gente pode fazer um preenchimento de malásio gomático. De mandíbula, né? Teve aquele famoso agora, o alo que ele fez, né? De mandíbula. O pessoal tá comentando muito. E dá uma diferença incrível. Fica muito com o impedimento. Tem muita gente que vai lá me procurar, que às vezes tem um caixinho pequenininho. A gente consegue. Uma rinomodelação, o nariz também torto. Isso tudo preenchedor. Aí o nariz também faz. Tá vendo, gente? Você não precisa sair mais de que é. Isso tudo a gente tem na Odontoa Vida. Tudo com especialistas. Tudo com equipamentos. Eu vou dizer autotecnologia, viu, doutora? Porque assim, você tem equipamento lá que foram altos investimentos. Sim. Sim, sim. Então você não precisa se deslocar da cidade pra ir pra capital ou pra ir pra um outro estado. Coisa que no passado muita gente tinha esse problema, né? Um problema. Então aqui em Jiquietem, você que tá aí nos assistindo agora no Jiquietem, compartilha esse vídeo, curta, comente. Porque são informações que a gente traz aqui que é de inovação, né? Eu falo aqui, assim, vocês são especialistas em inovação. Sim. E isso da harmonização é algo que você tá trazendo recente, não é? Sim, sim. Então daqui a um tempo, aguarde também que a Odontoa Vida vai trazer coisas novas, né? Sempre. Vocês estão sempre se preocupando nisso. Eu observo esse detalhe porque o profissional, quando ele fica muito parado, né? E aí ele para na tecnologia. Porque tecnologia sempre existiu. Sim. Mas se ele não se aprimorar, se ele não trazer novidades, fica parado no tempo, né? É. Toda a equipe, Odontoa Vida, Samara, a gente sempre busca, assim, tá se aprimorando. Novos cursos, novas especialidades, atualização. Porque às vezes eu sou especialista, mas eu tenho que me atualizar porque coisas novas tem vindo. Eu vou até falar um pouquinho da minha novidade aí. E só falando também da cirurgia do momento, que eu falo que é a bichectomia, né? Das bichechas. Então assim... Aquela a Juliana Paz fez, não fez? Fez, fez. Viu, gente? Juliana Paz, aquela crise. Gente, todas essas crises estão fazendo. Eu já vi fotos dela antes e ela era bem, assim, né? Hoje é toda semestre. Fala, né? Tudo bonitinho, todo arrumadinho. Como é que funciona? Você faz aqui mesmo? Aqui, lá na Odontoa Vida. A gente tem uma sala, né? Que é a sala do Dr. Thiago, que ele é especialista em cirurgia. Que é uma sala já toda adaptada pra cirurgia. É bichectomia o nome disso. Isso, bichectomia. Eu vou falar um pouquinho da bichectomia, que tem muita gente que me pergunta assim, depois que eu faço a bichectomia, eu vou ficar com o rosto caído, com o rosto envelhecido? Gente, não. O que é a bichectomia? É uma bola de bichar que fica nessa região da bochecha, que a função dela é só mais quando o bebê. Porque o bebê, ele não faz a sucção? Então, quando ele faz a sucção, vai evitar que os tecidos da bochecha se colabem, se grudem. Então, tem aquela gordurinha, ó, pra amortecer. Quando a gente é adulto, ninguém tá amamando mais. Então, assim, fica esse depósito de gordura que já estava ali. Então, a gente vai simplesmente removê-lo. Não é uma cirurgia invasiva, que a gente sai entrando, rompendo o tecido, não. É um pequeno corte de coisa de 2, 3 centímetros no máximo, na parte interna, com anestesia na parte interna também. Não fica nada externo, nada de cicatriz. Não, nada de cicatriz externa. E também, é um resultado, assim, também imediato, mas lógico que com 3 meses é um resultado mais significativo. Exemplo, uma paciente que a gente fez semana passada mesmo, depois da cirurgia, o rosto dela já tinha afinado muito. Até ela mesmo que se assustou. Então, sem a bichectomia, é uma cirurgia extremamente tranquila. E, além da função, né, que ela ajuda, porque assim, quem morde muito a bochecha. Eu mesmo tô nesse grupo. Às vezes você tá conversando, quando você vê, mordeu. Ah, é porque a gordurinha tá ali dentro. Isso, tá bem excessiva, né? Vamos dizer, todo mundo tem, mas tem uns que tem maior do que outros. E outra coisa, não tá envolvida com gordura. Porque tem muito paciente que fala assim, ah, eu sou gordinha, eu queria ficar magra. Gente, a bichectomia, ela vai diminuir, mas não quer dizer que quem é mais gordo tenha um pouco maior e quem é mais magra, menor. Isso é um mito. De repente, a pessoa tem magra, mas tá com ela lá grandona. Isso. Então, assim, é só na hora que a gente vai tirar, vai pesar, né? Que a gente sempre faz isso pra tá fazendo de uma forma harmônica, os dois lados. Mas é uma cirurgia, assim, extremamente joia. E além do paciente parar de morder a boca, porque tem a indicação, que é a famosa linha Alba, que a gente fala na odontologia, que é uma linhazinha que se você olhar por dentro da sua boca, tem de um lado a outro, chega a ficar esbranquiçado, de tanto morder. E tem muito paciente hoje que busca pra fins estéticos, como você deu o exemplo da Juliana. Um rosto fino, ela também permite isso. Aquela Angelina Jolie ali, fez também. Eu já vi ela em filmes há 15 anos atrás e ela tinha uma bochechinha bem gordinha. E hoje deu aquela, né? Fica lindo. Então é perfeito, né? É, agora assim, o que eu gosto de frisar sempre, Samara? Avaliação do profissional capacitado. Porque, né, a gente sempre tem que ser avaliado pelo profissional, porque tem pessoas que tem indicação de fazer e tem outros que não. Então a gente vai fazer de quem é indicado. Vamos dar exemplo, uma pessoa que tem um rostinho muito fino, vou atender a doutora Thaís na odontovida, ela tem um rostinho bem fino. Ela não pode fazer, porque senão ela vai ficar com aspecto catavérico. Sim. Então ela já não tem. Agora eu tenho, gente, e quero fazer e já tô na fila, tá? Eu acho que eu também tenho de doutora. Então assim, é uma área também que tá dentro da harmonização. Outra coisa que você perguntou também de nariz, né? Que você trouxe uma foto no Instagram. Eu via. Perfeito. A gente pode fazer também o fechamento da asa do nariz. Não é uma cirurgia, tá, gente? A gente não faz uma cirurgia de nariz. A gente só vai fazer uma harmonização facial mesmo, né? É um procedimento muito tranquilo, que a gente faz anestesia também na parte da boca, na interna. E a anestesia aqui nessa região, né? Isso. Aqui nessa região, aqui abaixo do olho, a gente tem um forame que chama infra-orbitário. A gente vai anestesiar por dentro, nesse forame, que ele vai anestesiar toda essa região aqui. E a gente consegue fazer o nariz. Fica muito lindo. Eu vi na foto. Depois você vai entrar aí no Instagram, Odonto Ovida Oficial, né? Underline Oficial. Odonto Ovida Oficial. A gente vai colocar aqui nos comentários. Você vai ver, assim, a diferença é gritante de uma coisa tão simples, né? É. Que você coloca antes e depois, assim, do nariz. Fica... É o resultado também imediato, né? Todo mundo gosta de resultado imediato, a Samara, porque... Agora, doutora, quando você atende lá, não só mulheres, mas homens também procuram. Sim, muitos homens me procuram. Pra saber sobre a harmonização. Assim, eu falo muito isso, sobre a harmonização. Há pacientes que eles gostam de mudar um pouco a face, querem ficar diferentes. Mas eu sempre gosto de não perder sua característica. Então, assim, a harmonização, ela pode ser feita sem você... Um detalhezinho. Isso, sem você perder sua característica, né? Da sua face, dos seus olhos, suas expressões que todo mundo tem. É individual, né? Então, os homens me procuram muito, principalmente com relação à testa, porque eles não gostam. E pede galinha. Que tá insatisfeita e tal, e a gente consegue tirar assim, tá? E assim, minha especialidade, eu vou falar um pouquinho, tá, Samara? Que é a ortodontia, né? Que é a parte de aparelhos ortodônticos. Que eu falei que eu ia falar dessa novidade também, que eu trouxe pra Chiquien. E ortodontia e ortopedia. Qual que é a diferença de ortodontia e ortopedia? A ortopedia, a gente vai tratar, vai estar tratando toda a parte óssea. E, geralmente, eu trato muito a criança e a adolescente. É até algo assim que os pais me perguntam. Ah, mas tá tão novo, já tem que usar aparelho. Como é a necessidade mínima pra colocar algum aparelho? Olha, eu particularmente não gosto de colocar aparelho em criança muito jovem, por causa da maturidade do cuidado. Exceto nesses casos de real necessidade. Vou dar exemplo aqui, um paciente respirador bucal. Tem pais e mães que chegam lá, mas meu filho só respira pela boca, gente. Mas isso é muito grave. É porque, assim, é algo que agora não trouxe problema. Mas com o passar dos anos, ele faz uma atrofia de osso. O paciente, ele vai alterar o palato, a cavidade nasal. É muito difícil. É tipo a gente ter um hábito de fazer alguma coisa. É tão difícil tirar aquele hábito, não é assim? Então, aquilo se torna um hábito. Só que a gente chama de hábito deletérico. Porque isso é um hábito ruim. Então, assim, o paciente respira pela boca, ele vai ter atrofia de ossos. O palato vai alterar, a cavidade nasal vai alterar, a fala vai alterar. Então, ou seja, a gente tem que entrar, sim, com o aparelho. Para estar corrigindo aquelas deformidades ósseas. Aí eu falo que a ortodontiva é preventiva e interceptativa. Que a gente vai prevenir o desenvolvimento de um problema mais grave. Então, ou seja, eu tratei ele como criança. Com certeza, quando adulto, se ele fizer um acompanhamento, lógico, né? Ele não vai ter um problema tão grave como ele teria. Conseguimos também tirar pacientes de cirurgias. Vamos dar exemplo, um paciente, né? Que tem o queixinho para frente, que a gente chama de paciente classe 3. Ele está tendo um desenvolvimento ósseo maior da mandíbula do que da maxila. Você consegue com o aparelho já? Já. Eu estabilizo um osso para deixar o outro crescer. Então, ou seja, o paciente vai sair de uma cirurgia. Que no futuro ele teria que fazer uma cirurgia. Todo desconforto. Que é mais doloroso, né? Todo desconforto. Porque é uma cirurgia com anestesia geral. Então, assim, são vários pontos que é um. E tem até a questão da autoestima, né? Eu tenho amigas mesmo que tem esse, não sei se é da formação, fala, né? Do queixo para frente. E ela sofria muito bullying na escola. Ela sofria e foi chegando a situação. E na fase adulta que ela falou, não, agora eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer por mim. Sim. E ela foi e fez a cirurgia. Agora teve que estar na anestesia e tudo mais, né? E poderia ter sido até evitado, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho, assim, inúmeros pacientes lá que eu já tirei de cirurgia. Pacientes, crianças que iam ter um problema ósseo respiratório grave. Hoje não tem nada, entendeu? E, assim, também tem aquela ortodontia. Interceptativa. Ou seja, a criança foi, eu resolvi o problema, eu tiro o aparelho. Ele não vai precisar permanecer. Porque o problema já foi resolvido. Mas sempre, Samara, como eu falei, com acompanhamento. Eu sempre peço o paciente para estar indo, para me estar vendo como é que está sendo o desenvolvimento. Porque, às vezes, são crianças com dente de leite. Eu não vou colocar o aparelho. Então, assim, a gente vai tratar. Vai acompanhando. Vai liberar e vamos acompanhar. Entendeu? E a parte que é a outra área também, que é a ortodontia, que já é o tratamento que é a mais comum conhecida, né? Dos dentes. Mas, um tratamento estético funcional, o paciente não tem uma mordida satisfatória. Ou sente dor. Eu atendo muito paciente com dor na ATM, né? E dá dor de cabeça mesmo, né? Muita. Conta, dá mordida e aí é necessário usar o aparelho. Sim. Aí, de repente, está lá você com dor de cabeça, você está com um problema sério e não procura um dentista. Então, está na hora de você abrir essa possibilidade de procurar um dentista. Porque, de repente, tem gente que tem dor de cabeça. Eu já vi amigos assim. Sim. Tem dor de cabeça. É a ATM que fala, né? ATM. E aí, ia para médico, tomava remédio, fazia vários exames e não conseguia detectar. E chegou no dentista, parou o problema, né? Porque é incrível, né? Como é que na boca a gente dá dor de cabeça. Eu falo assim com os pacientes, tudo começa pela boca, gente. Por mais que a gente não queira acreditar, mas realmente é. Esse relato que você fala me lembrou um paciente. Eu recebi um paciente há um ano atrás. Homem, gente, vocês sabem que homem para chorar é difícil, né? Com muita dor. Quando chora, chora muito, né? É, é assim mesmo. Com muita dor. E ele vivia com cartela de comprimido. E, assim, já tinha ido em vários médicos. Até neuro ele já tinha ido. Ele achou que ele já estava com algum problema. Ele já estava, assim, desconsolado. Vou falar a realidade, né? E ele me procurou por indicação de uma outra paciente. E aí eu descobri que ele tinha realmente uma disfunção temporomandibular. Que é um problema na ATM. E aí eu expliquei a ele, né? Todos os detalhes. E aí a gente entrou com a ortodontia associado ao especialista em DTM, né? Especialista nessa área de articulação. Hoje ele não toma nada. Por dois meses de tratamento ele falou, Doutora, eu não tomo remédio hoje. Só se eu ficar estressado, eu tomo comprimido para dor de cabeça. Mas ele saiu desse quadro. Então olha como a importância do tratamento dentário na nossa realidade. Entendeu? E na qualidade de vida, né? Porque você está ali e você não consegue produzir. Você não consegue trabalhar. Aí você fica nervoso com o de cabeça. E aí tem todos esses agravantes. Sim. Doutora, eu queria que você falasse para a gente sobre o uso das redes sociais. Eu sei que a Odontor Vida hoje já é uma referência nas redes sociais. Eu acompanho vocês, gosto muito das publicações de vocês. E aí a gente observa que é um tratamento diferenciado. Que isso é novo, né? O marketing digital é algo novo. E eu queria saber como é que você se produz esse conteúdo. E a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Quem é que responde? Se você tem uma secretária que responde. Quem é que responde? Quem é que está ali atualizando as redes sociais? Fale para a gente aí. Pronto. Gente, ó, essa marketing de rede social, para nós, tem sido realmente algo novo, né? Porque a Odontologia já costumou ser algo tradicional. O paciente no consultório, a gente conversar e tal, olhar e isso. Mas a Odontor Vida, como a gente sempre busca inovação, né, Samara? Você sabe disso? A gente tem se inserido nos cursos de Samara, gente. Realmente, eu indico, né? Os cursos de redes sociais, de marketing. Hoje, não é marcador, ela está indicando o que ela quer. É, gente, realmente, ela sabe o que eu fiz todos. Inclusive, ela foi no de influenciador digital, né? Você imagina. O que um médico tem a ver com o influenciador digital? Mas ela foi para entender como é que funciona, né? Porque hoje o profissional, ele acaba sendo o influenciador digital do negócio dele, né? Sim, é. Aí você teve, a doutora Thaís, teve lá também. Eu brinco muito, gente, eu não influencio nada. Eu gosto de transmitir informação. Porque é uma forma da gente ter acesso, né? Então, assim, fui nesses cursos porque eu acho importante. É um leque de coisas novas que tem trazido, né? Na nossa graduação, a gente nem sabia o que era isso. Não tinha nem o WhatsApp, né? Minha época. E de repente você não sabe como se comportar, né? Hoje, por exemplo, na medicina tem a questão do paciente. Eu vejo que vocês seguem isso bem corretamente. No sentido de não postar a foto do antes e depois do paciente. Porque o código de publicidade da medicina, da estética e do cosmético, ele proíbe. E eu vejo que vocês seguem corretamente. Assim, não é você não falar nada do paciente. Porque você tá ali com o paciente. O paciente falou, vamos tirar uma foto? Você pode tirar uma foto, né? Ontem mesmo o Lu tava lá, da lojinha da casa. Sim, sim. Tirou uma foto. Porque eu gostei do atendimento, então eu posso tirar uma foto. E como é que funciona assim? Quem é que entra na rede social? Quando eu entro lá na Odonto Vida, eu converso com quem? Olha, vocês conversam comigo, né? Geralmente, não sempre. Todos os pacientes, eu que respondo, né? Tanto dúvidas como marcação, né? Às vezes só a marcação que eu deixo pra minha secretária ver. Eu pego o telefone do paciente e peço pra ela estar ligando pra ver o melhor dia e horário. E também a marcação da SNAP, né? Que isso é algo bem malvador também. Marcamos horário. Quando eu marquei lá meus procedimentos, eu... Denise, né? Isso, Denise. Ela entrava em contato. Eu ficava toda feliz, né? Mandava o zap, ela mandava o lembrete. Ó, Samara, tá hora, tá hora. Pelo zap. Porque isso é usar as novas tecnologias, né? Isso, porque assim, lá a gente trabalha com horário marcado, tá? Samara, eu quero até frisar isso, que eu acho muito importante. Hoje, no nosso corre-corre do dia-a-dia, ninguém tem tempo de ir e ficar sendo, esperando. Então, a gente tem, cada paciente tem seu horário. Lógico que pode ter um atrasozinho, porque vai devido ao procedimento que o paciente, uma cirurgia, você não tem como correr, você vai fazer de acordo com o horário, né? Então, assim, a gente trabalha, assim, com marcação pelo Instagram, pelo Facebook, da Odonto Vida, pelo WhatsApp, dúvidas também a gente esclarece pelos três locais de rede social, entendeu? E eu sempre tô ali, é tanto que às vezes eu posso atrasar um pouquinho, gente, mas é porque às vezes eu tô trabalhando pra depois tirar um tempinho pra responder. Não, mas ela não leva mais de um dia sem responder, não. Não, se eu não responder no horário de trabalho, assim que eu tô saindo, no carro eu tô indo pra casa, eu tô respondendo. Ontem mesmo eu bati altos papos com os pacientes. Tiro dúvida, né? Inclusive, eu já deixo aqui o Instagram da Odonto Vida, o Face aberto, e o meu também, pessoal, pra vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tanto sobre esses assuntos, como outros, né? Da área de odontologia. E gosto também de frisar o que é a importância da avaliação, gente, pelo profissional. Por quê? Tem muita gente que me pergunta, exemplo, um clareamento, a gente coloca lá uma foto de um paciente, clareamento. Aí você... Pensa de uma vez pra outra, né? Isso, aí pergunta qual o valor e tal. E eu sempre falo, gente, é preciso fazer uma consulta. Qual que é a importância dessa consulta? Eu vou olhar... Avaliar. Avaliar o paciente, se ele pode fazer o clareamento, porque às vezes ele não tem nem indicação, se o dele vai ser uma sessão, vai ser duas, como vai ser feito, explicar sobre o procedimento. Porque cada um é único, né? Isso. O tratamento, ele é diferenciado. Isso que é legal. Isso. Então a gente vai estar avaliando esses detalhes. Inclusive, nessa semana mesmo, eu falei um pouco da minha novidade da ortodontia, que são os aparelhos invisíveis, gente. Se vocês não conhecem, eu fui pra São Paulo trazer... Essa novidade invisível. 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 Sem brete, sem fio. Ai, que legal. Sem nada. E assim... Ele corrige e você não fica com aquele sorriso. Não, ele é removível. Você tira pra se alimentar. Nossa. Você vai no casamento. Você pode tirar aquele aparelho e na festa, se comer, usufruir daquele momento bacana. E depois volta. E você já tem isso aqui no consultório? Já, já tem um aqui. É algo que eu trouxe de novo, né? Eu fui buscar em São Paulo pra trazer pra GQS. E assim... Aí essa semana eu postei um pouco sobre isso. E o pessoal me perguntando. Aí inclusive, ontem foi um paciente lá. Eu quero esse aparelho e tal. Falei, vamos avaliar os seus dentes. Se você tem a indicação. Se esse caso vai resolver. Então assim, como a gente falou, o tratamento ele é individualizado, né? E aí a gente vai agregando cada vez mais um pouquinho desse... Desse ramo, né? Que é odontologia. Aqui em GQS. A gente tá aqui, deixa eu ver. Meu celular, meu computador já descarregou. A gente já tem alguns compartilhamentos. Deixa eu ver aqui se a gente tem algumas pessoas perguntando. Que depois a gente gravou uns vídeos também no Instagram do GQ Repórter. Você vai seguir aí GQ Repórter, tá? Tudo junto, GQ Repórter. Deixa eu ver aqui, olha. Inclusive, Samara, não é da... Peraí, que a pessoa tira aqui. Dá, a gente agora, né? Tem buscado, como você falou, além de buscar novas tecnologias, gente, pra GQR, na área da odontologia, a gente também tá buscando conforto pros pacientes, né? Sim, claro. Então assim, a gente agora fez um upgrade, né? Ali da clínica, né? Reformamos a clínica. Você tá falando que vai fazer uma reinauguração, né? Sim, porque nós já temos nove anos em GQR, mas renovar sempre é preciso, né? Porque os pacientes, eles merecem o maior conforto, um atendimento de qualidade. Eu prezo muito isso. Então assim, a gente deu uma renovada na clínica pra oferecer o maior conforto pra todos os pacientes. Então, você que ainda não conhece... Já está convidado, tá? Vai lá, apareça. Deixa eu mandar um alô aqui, olha. Mirela Ruh. Amo... Mirela Ruh é minha amiga, paciente. Inclusive, ela foi uma das entrevistadas da primeira temporada do Café com Tecnologia. Ela disse, amo essa clínica e esses profissionais. E sempre eu acompanho ela quando ela vai lá. Ela fez todo o clareamento e eu na expectativa. Eloísa, bom dia, lindo. Gostei muito. Mirela ainda diz assim, ó. Minha família é toda paciente da odontovida. Toda. É, nós também atendemos criança lá, gente. Caio também, Caio Lucas, meu colega, profissional de qualidade e responsabilidade, indico. Que bom. Então o pessoal tá aqui entrando, curtindo, compartilhando. Eu tive que abaixar aqui, né? Porque agora a gente... Como é ao vivo, pra não passar vergonha, eu abaixei aqui, senão eu ia ouvir tudo aqui. Mas tá muito legal aqui o pessoal curtindo, compartilhando. A gente tem vários compartilhamentos. Quero mandar um abraço especial aí pra turma do CIM Magazine e da Claros, de que é Camila e André, que é parceiro aqui. Sim. E a Claros é uma das conexões mais legais que a gente tem. Eu uso a Claros, indico a Claros. Também quero mandar um abraço especial pra massinha do Lalo e Alfajor, que também é parceiro do programa. Um abraço especial pra o Rei do Mate. Eu já tomei meu cafezinho lá. A gente tá aqui com o meio da aula. Delícia. Gente, que café gostoso do Lalo e do Mate. Muito bom. Obrigada também. Também quero mandar um alô e um abraço especial pra Gerlani, que é do Estúdio de Maquiagem. Hoje ela não me maquiou, gente, porque a gente tem que falar essas coisas. Aqui ao vivo a gente fala, doutora. Hoje eu não tava muito... Hoje, assim, aquele dia que a mulher... Inclusive, semana que vem, a gente vai estar aqui com uma neuropsicóloga, que ela vai falar muito sobre até o uso das novas tecnologias que interferem nos hormônios da mulher. Interferem muita coisa. Então, hoje a mulher não tá muito... Sabe que tá naqueles dias. E aí eu falei pra Gerlani. E Gerlani, eu quero dar parabéns especial, porque tá completando um ano do estúdio. E ela tá fazendo aí treinamentos de como você fazer automaquiagem. Inclusive, semana passada eu fiz um treinamentozinho básico com ela, mas vou participar dos cursos dela, de como a gente fazer a maquiagem. Porque, assim, a maquiagem a gente precisa fazer um negócio rápido, né? A gente precisa sair. E um beijo, quero dar um parabéns especial pra você, Gerlani, que tá fazendo um ano do estúdio. Também pra Lojinha da Carol, que é nossa parceira aqui. Lojinha da Carol é uma lojinha virtual. E sempre tá aqui junto com a gente. Um abraço aí pra vocês. Doutora, a gente já tá finalizando, mas eu ficaria aqui o dia inteiro com você, conversando. O Doutor Vida, eu quero parabenizar, porque vocês têm investido na cidade. Vocês têm trazido coisas novas, altos investimentos. Apesar de vocês não serem da cidade, mas, assim, sintam-se como os dequiaenses. Eu já considero vocês como irmãos de quiaenses, como amigos. E vocês têm oferecido o melhor. Você falou aí, agora há pouco, que você investe pra o conforto do próprio paciente. Isso que é interessante, isso é que é bacana, porque você, aí, menos de 10 anos, você já está reformando toda a clínica. e a gente vê todos esses investimentos. Eu quero parabenizar, deixar aqui registrado na internet. Isso daqui vai pra fora, vai pra região inteira. E compartilhe, porque coisa boa a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar. E visite o Doutor Vida. Visite online ou offline. Online você vai entrar aí no Instagram. Odonto Vida, underline, oficial. E o Facebook é o Doutor Vida, né? O Doutor Vida oficial também. O Doutor Vida oficial. A gente vai estar aqui tudo nos comentários pra você entrar, curtir, compartilhar, seguir, porque ela tem todos os dias coisas novas pra compartilhar, né? Sim. Todo dia, entre lá no Instagram, no Facebook, que você vai tirar as suas dúvidas. E o que eu acho bacana do uso das novas tecnologias no segmento da saúde, é que antes você teria que ir lá na clínica pra tirar alguma dúvida, pra saber como funciona. E hoje na internet, você chega perto do paciente e ele entende. Você falou de lente de contato, por exemplo. Eu tenho vontade de colocar, então todas as dúvidas eu posso ir tirando ali na sua rede social que você traz, né? Pode sim, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer essas dúvidas. Então que bom, eu quero fazer as considerações finais e dizer que foi muito bom a gente estar aqui. Eu quero que vocês venham outras vezes. Thaís pode falar, o doutor pode falar. E o Jaquia Repórter aqui de braços abertos pra o que vocês quiserem de novidade. No dia da inauguração, pode vir aqui pra gente estar falando, anunciando. E assim que tiver novidade de inovação, só é chamar a gente que a gente está aqui pra compartilhar. Pronto, eu que quero agradecer, né? Novamente a oportunidade de falar um pouquinho da Odonto Vida, né? É uma clínica que a gente aqui é como foi há nove anos. E também parabenizar pelo trabalho maravilhoso, né? Esse café com tecnologia que eu tenho acompanhado, acompanhado as redes sociais de Samara. E você que ainda não nos segue, vai lá no Instagram da Odonto Vida Underline Oficial, no Facebook. E eu vou ter o maior prazer de estar respondendo todos com o maior carinho, né? Vai também conhecer o nosso espaço que é a Clínica Odonto Vida em cima do Itaú. E muito obrigada pela oportunidade, Samara, de falar um pouco do meu trabalho, né? Como eu falei, a Odontologia, que é uma profissão que eu amo, que eu escolhi de coração mesmo, faço com todo prazer. E eu sei que também toda a equipe Odonto Vida tem o mesmo sentimento, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigada. Gente, a gente já está finalizando. E próxima terça-feira a gente está aqui de novo, às 9 horas. Eu vou trazer aqui a doutora Taylani, ela que é neuropsicóloga. A gente vai falar sobre o uso das novas tecnologias na infância, das novas tecnologias do trabalho, no ambiente de trabalho. E eu aguardo você. Um abraço e até lá.